Olá, tudo bom? Tá falando eu, Milton. Sejam bem-vindos ao canal Portugal em Detalhes. Eu tenho aqui a minha esposa Rebeca aqui em Portugal. Vamos mostrar hoje para vocês os valores dos arrendamentos em Gondomar. Gondomar fica ali bem pertinho do Porto. É uma ótima região para morar, que está bastante valorizada, como vocês vão poder ver agora nesses valores aqui. Esse primeiro imóvel é um T2, que está a 850 euros, está pedindo fiança de um mês. E eu já dei uma olhada nesse imóvel antes de começar a gravar aqui. E foi bem detalhista aqui o proprietário falando que o imóvel está disponível. A partir do dia 1º de janeiro, ele é um T2 mais um. Diz que o prédio é novo, foi construído em 2010, perto de farmácia, padaria, perto de autocarros. Supermercados, bancos. Ele aqui dá a descrição, inclusive, de cada cômodo aqui. Diz que a sala tem 30 metros quadrados, a cozinha 15 metros. Tem máquina de lavar louça, micro-ondas, geladeira, casa de banho. Diz que, no caso, o mais um, que é ideal para escritório, porque não tem janela. São dois banheiros aqui, tem outro banheiro completo. Tem uma suíte, então, assim, um apartamento bem completo e garagem fechada para dois carros. Então, muito bom. A tipologia do imóvel, né? E vamos ver as fotos agora aqui. Cozinha. A sala é bem grande mesmo. Tem roupeiro nos quartos. Ele não é mobilado, mas o apartamento é bom. Vou voltar aqui. Está 850 euros. É o segundo andar com elevador. 150 metros quadrados de área bruta. Vamos ver. Tem uns aqui mais em conta. Por volta de 700 e pouco. Tem uma moradia aqui, um T4. 2.900 euros. Está bem caro, né? Vamos ver esse daqui. 730 euros. É um T1. O que ele está falando? 66 metros quadrados. Fica em Rio Tinto. Fica ali. É Rio Tinto Gondomar, né? Basicamente a mesma coisa. Hall de entrada, cozinha e lavanderia, um quarto, um banheiro, prédio com elevador. E ele estava falando que eram mais ou menos três meses aqui. Renda de calção, rendamento e renda final. E ele pede fiador também. Vamos ver as fotos? Vê as condições do imóvel. A cozinha. Aqui a sala, que tem lareira. Aqui o banheiro. Esse piso é um pouco mais antigo, né? Essas são as fotos. E esse daqui já pede fiador diferente do primeiro. Vamos ver agora. Tem mais umas opções aqui embaixo? Aqui tem um T2. Rua Vasco da Gama, Rua Vasco da Gama, essa rua é boa, gente. Rua é boa. 730 euros, 85 metros quadrados. Rio Tinto também, junta comércio, serviço, transporte, prédio com elevador. Condições de arrendamento, 3 anos e 3 rendas iniciais, justa igual ao anterior. Vamos ver as fotos. O banheiro não. O resto dos outros, como estão um pouquinho mais modernos, o banheiro que está um pouco mais antigo. Mas é isso, está 730 euros. Vamos ver. Tem mais alguns aqui embaixo? 840. Olha aqui, um T3 por 750. Vamos ver aqui. Fiança de 5 meses, que esse daqui está pedindo. Olha, 100 metros quadrados, área bruta. Vamos lá, 800 metros da rotunda do Freixo. 10 minutos da estação de campanha. Também remodelado, 2 banheiros, lugar de garagem, está pedindo fiador também. 3 últimos recibos e fiador. Vamos ver as fotos, 13 fotos. Moderninho. Está bem moderno, gente. O banheiro, nem tanto, mas o resto... Só falei errado aqui, tá? É perto da estação de campanha. É campanha, é campanha. Estava sem o tio aqui. Mas é isso, gente. Então, um T3, 750 euros. Vamos ver. Tem mais alguns aqui embaixo. Vamos ver essa casa aqui, para terminar. Uma mais baratinha, né? Na verdade, não é nem uma casa. É um andar de moradia, que eles chamam. 450 euros, fiança de 3 meses, 60 metros quadrados. Você vê que ela já fica um pouco mais afastada do centro. Fica 3 quilômetros do Freixo. Quarto, sala, cozinha, quarto de banho e um arrumo. Vamos ver as fotos. Tem apenas 7 fotos. Mais 450 euros. Para quem está procurando algo mais em conta. Fica aí a dica, hein? Olha essa casa aqui. 1.800 euros, um T4. Ela tem muita casa bonita lá em Gondomar. Se vocês forem depois, vocês podem pesquisar aqui, olha. 730, um T2. Um T3, 840. Outro T3, 840. T2, 790. Então, tem bastante opção aqui. Eu sempre coloco, que nem eu falo para vocês, os últimos pelos anúncios mais recentes. Então, tem anúncio aqui, que vocês podem ver. Tem uma hora que saiu. Então, está bem recente o anúncio. Assim, vocês podem ter noção de quais são os valores atuais. Vou deixar o nosso e-mail aqui, na descrição do vídeo. Se precisar de ajuda para relocation, tiver que estar com esse projeto aqui, se tem cidadania europeia, se você está vindo com visto, manda uma mensagem para a gente, faça um orçamento. Isso é um prazer participar desse momento da família de vocês. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, também pode deixar aqui nas mensagens. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.